Olá, eu sou o padre Alexandre Pacioli e estou com você nesse momento da misericórdia. Através da Web TV Redentor, nós estamos chegando na sua casa, onde você esteja, para que a misericórdia de Deus possa tocar a cada um de vocês. E eu queria hoje deixar para você uma reflexão interessante. Será que a gente pode ir além do que a gente vê? Será que a gente pode ajudar as pessoas além do que a gente vê nas pessoas? Tantas vezes a gente se deixa mover por preconceitos com os outros. Tantas vezes os preconceitos nascem e a gente coloca barreiras no nosso trato com o próximo, não é? Pois eu vou te contar hoje uma história impressionante da misericórdia. Existia uma pessoa de um coração muito bondoso. Essa pessoa morava em Roma. E um dia essa pessoa estava caminhando em umas ruas perto da Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro tem uma colunata, depois tem a Basílica aqui e tem uma colunata. Essa pessoa estava caminhando aqui perto de uma igreja chamada, dedicada ao Espírito Santo. Se você for algum dia a Roma, vai nessa igreja e você vai se lembrar dessa história. E essa pessoa que tinha um coração muito bom, um coração muito misericordioso, como o de Deus, se chamava São João Paulo II, esse grande gigante da misericórdia. O que aconteceu? João Paulo II viu naquela rua um cara completamente barbado, cheirando a urina, cheirando a fezes. E ali naquele momento, viu aquela pessoa e disseram para ele, no ouvido dele, essa pessoa, esse mendigo, é um padre. E João Paulo II tomou aquele sacerdote, levou para dentro do Vaticano, para dentro, perto de onde ele morava, gente, perto dos aposentos papais. E disse, entreguem para ele o melhor banheiro, o melhor quarto, que ele possa se cuidar completamente. O que aconteceu? Aquele sacerdote foi no banheiro, tomou um bom banho, tirou a barba. Nossa, impressionante. O sacerdote estava, assim, espantado com a bondade de São João Paulo II, como a gente se maravilha com a bondade de Deus conosco, não é? Mas não parou por aí, não. Aquele sacerdote foi convidado a jantar com São João Paulo II, ele jantou. João Paulo II deu para ele o melhor que ele tinha, como Deus faz conosco, como a misericórdia de Deus faz conosco, mas não parou por aí. São João Paulo II olhou nos olhos daquele sacerdote e disse assim, padre, agora o senhor vai me confessar. Nossa, aquele sacerdote ficou, meu Deus. Mas, Santo Padre, eu deixei o sacerdócio, eu não posso confessar, eu estava no meio da rua, eu estava abandonado. E ele disse assim, olha, eu sou o Papa, nesse momento você volta ao sacerdócio, me confessa. São João Paulo II se colocou dos joelhos e foi confessado por aquele Papa, por aquele sacerdote. E aquele sacerdote recebeu, nossa, uma graça muito maior do que ele precisava. Propósito de hoje que eu te deixo. Vai além das aparências. Ajuda as pessoas. Faz o bem sem olhar a quem. Seja generoso com as pessoas, começando dentro da tua família. Quebre os preconceitos. Dá um abraço. Seja misericordioso. Dá um sorriso. Que a graça de Deus, que o amor de Maria possa habitar em ti, em todo este ano, em toda a tua vida. Um forte abraço e a minha bênção. Amém. Amém. Amém.